Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Antônio Cirilo e todos os dias nós passamos aqui pelo canal para orarmos juntos e hoje não será diferente, por isso já quero te pedir para permanecer até o final e nós estaremos orando juntos. Nós estamos aqui nessa série especial a respeito de guerra espiritual, mas está explodindo aí tantas guerras no mundo natural que nesse conteúdo especificamente eu quero trazer um conselho de Deus, quero trazer uma palavra de Deus em como manter a nossa fé nesse tempo de crise, nesse tempo de guerra natural que nada mais é do que reflexo da guerra espiritual. Tudo que acontece na terra é reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Nós vamos falar sobre isso, mas o assunto é interessante e no final nós vamos orar juntos, então permaneça comigo até o final. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te peço aquele favor maravilhoso de você clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, você clica, faz a inscrição gratuita, clica no sininho e também na palavra todas para receber as notificações. Vamos lá? Vamos entrar aqui? Preste atenção, assista até o final, nós vamos orar junto no final, mas eu preciso que você assista até o final, porque Deus vai nos dar fé e ação e sabedoria no meio da crise. Vamos lá? O mundo tem sido palco de conflitos intensos, especialmente o que mais está na mídia é o conflito entre o Israel e o Hamas. Israel entrou em uma guerra contra um grupo terrorista, o Hamas, porque foi provocado pelo Hamas, que invadiu a terra de Israel no dia 7 de outubro, matando centenas e centenas de pessoas, degolando bebês, sequestrando pessoas, estuprando mulheres na frente das suas famílias. Foi uma coisa horrível e eu estava lá em Israel nessa época, nós vivemos esse momento de crise lá, esse momento de tensão, de declaração de guerra, guerra, isso realmente transformou a nossa vida. E outro conflito que nós estamos vivendo nos dias atuais é a invasão da Rússia na nação da Ucrânia, né? A Rússia invadiu a nação soberana da Ucrânia para tomar o seu território, tomar na força mesmo. Esses conflitos, eles não apenas causam devastação nas regiões afetadas, mas também reverberam globalmente, afetando economias inteiras, afetando políticas e, acima de tudo, queridos, afetando as vidas humanas. Nós vemos nas notícias as crescentes tensões e o sofrimento humano só aumentando. Lá em Israel, o conflito entre o país de Israel, a nação de Israel e o grupo Hamas já levou a números trágicos de vidas perdidas. Há uma situação humanitária calamitosa, similarmente ao que está acontecendo na Ucrânia. As batalhas contínuas na Ucrânia têm causado inúmeras mortes e deslocamento de pessoas. Só para você ter uma ideia, eu puxei uma atualização hoje. Eu vou deixar os links das minhas fontes aqui na descrição do vídeo, para você ter uma ideia. Os conflitos tanto de Israel e a Ucrânia acabam colocando a população civil e o mundo inteiro em um fogo cruzado. Quando esse fogo cruzado não é de balas, é essa coisa que afeta a economia, que afeta o comportamento humano em todos os lugares do mundo. Por exemplo, Israel enfrenta uma onda de violência intensificada na região. É porque eles vão convocando outras pessoas simpatizantes àquela causa maligna e essas pessoas vão causando danos ali em seus arredores. Eu recebi uma notícia de Jerusalém, de um amigo que vive lá, que foi morto perto de Jerusalém, um soldado em uma guarita. Não era por nenhum membro do Hamas, mas por um simpatizante, um homem aí de 40 e poucos anos, pai de três filhos. Ou seja, as pessoas vão perdendo a razão. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós somos intercessores, nós somos guerreiros de oração. Querido irmão, querida irmã, a igreja é a última barreira. É a última barreira de sanidade espiritual no meio de um mundo louco. O mundo enlouqueceu. A humanidade liberou a loucura. A loucura nas palavras, nas redes sociais, nos comportamentos, nas ruas, nas festas, nas suas afirmações, nas suas ideologias, nas suas apologias. O mundo enlouqueceu. O ser humano perdeu a sanidade. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Como eu disse, Israel enfrenta essa onda de violência intensificando ali na região, enquanto lá na Ucrânia, a luta contra as forças russas, as forças de invasão, né, apoiados ali pelos separatistas russos, ambas essas situações vão causando repercussões significativas a nível local, lá onde eles moram, e a nível global. Acaba nos afetando aqui, né? Em Israel, o conflito entre Israel e Hamas, ele continua escalando, ele não está arrefecendo. Ele continua aumentando a sua temperatura, resultando em números crescentes de vítimas. Várias fontes relatam números diferentes de mortos, né, indicando que já passam de 2.600 vítimas até o momento, fruto desse conflito provocado pelo grupo terrorista Hamas. A escassez de alimento, a escassez de água, a escassez de eletricidade e outros suprimentos básicos está prestes a se tornar uma realidade ali na faixa de Gaza, por causa das incursões que Israel está começando por terra lá em Gaza, né? A ONU e outras organizações humanitárias, como o Crescente Vermelho, por exemplo, estão expressando preocupação com os ataques indiscriminados a civis por ambas os lados, né? Começou através do Hamas, provocou Israel, que declarou guerra ali na faixa de Gaza. E nós sabemos, né, pela Convenção de Genebra, que essa coisa indiscriminada contra a população civil é classificada como crime de guerra, mas o grupo terrorista, ele não luta de acordo com as regras da guerra. Ele vai, mata, foge e se esconde atrás dos escudos humanos. Eles se misturam no meio da população civil. Eles não usam uniformes militares, eles não usam as mesmas regras de uma guerra. Por isso, acaba colocando a sua própria população em risco. Internamente, né, segundo os dados que eu levantei aqui, vou colocar os links lá na descrição do vídeo pra você, a economia israelense, ela já sente os efeitos do conflito. A indústria de tecnologia, por exemplo, que contribui com cerca de praticamente um quinto do PIB de Israel, ela está sendo afetada, já que muitos trabalhadores dessa indústria de tecnologia, eles foram convocados para servir o exército, né, nas unidades militares. Eram reservistas. Além disso, o preço do petróleo já subiu mais de 3% devido a esse conflito. E com os temores de que uma escalada nessa guerra possa desencadear uma reação de países tais como o Irã e outros, isso acaba aumentando ainda mais os preços globais do petróleo. Isso vai afetar a nossa vida, meu irmão, minha irmã? Claro que vai. Vai afetar a nossa economia. Então eu quero hoje falar com você como nós precisamos agir para manter a nossa fé, para manter a nossa confiança em Deus, mesmo que esse conflito não seja aqui no nosso quintal, e isso acaba afetando a nossa vida. Nós vimos o que aconteceu com a grande massa de pessoas emigrando da Venezuela para o Brasil. Afeta. Amém, querido? É um prato de comida que era ali para uma pessoa, ele tem que ser para duas. Isso significa que as duas pessoas terão um prato de comida, mas o preço da comida, ele vai subir, ele vai aumentar, porque não tem como aumentar a produção imediatamente. O Brasil, graças a Deus, é um país abençoado, o nosso agronegócio é uma indústria abençoada, e eu tenho certeza que as adequações necessárias serão feitas. Você que está me ouvindo, que trabalha no agronegócio, vendendo insumos, trabalhando com gado, trabalhando na agricultura, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. O seu trabalho é um ministério, né? Ministério não é só subir no púlpito da igreja e pregar uma palavra. Ministério é servir os outros servos de Deus, mesmo você que planta lá uma roça de milho, uma roça de soja, uma roça de tomate, você que planta uma roça de couve, você está servindo os outros filhos de Deus, e eu estou em nome do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, abençoando o seu negócio, em nome do Senhor Jesus Cristo. No cenário geopolítico, queridos, o conflito em Israel está causando uma polarização de blocos internacionais e uma aversão ao risco nos mercados globais. Com isso, o que acontece? O dólar vai subir para buscar ali uma proteção financeira, e além disso, a preocupação se estende, né? em como esse conflito pode ou não envolver mais países e impactar os mercados, como eu disse, o mercado do petróleo, por exemplo, que acaba afetando a nossa vida, especialmente quando nós estamos falando ali do Irã, que é um grande fornecedor de petróleo, não é verdade? E quando nós falamos de Ucrânia, a Ucrânia, ela produz um quarto do trigo que é consumido naquela região do mundo, ou seja, de 10 pessoas da região da África, da Europa, né? Até mesmo aqui do Brasil, que come pãozinho de sal, que come lá um bisnaguinho, um pãozinho francês, isso será afetado porque a Ucrânia, ela produzia um quarto do trigo, ou seja, de 10 pessoas que come pão no mundo, que come ali um quibe cru, né? Como um quibezinho, quatro pessoas comiam isso usando o trigo produzido no solo ucraniano, que é exatamente aquela faixa de terra produtiva que a Rússia está tentando invadir. Então, isso é claro que acaba, meus irmãos e minhas irmãs, afetando a nossa vida aqui no Brasil, por isso temos que pegar com a Deus, e eu quero que você permaneça até o final, porque nós vamos orar, e eu quero te dar um conselho muito útil que eu já dei aqui no meu canal do YouTube, nas redes sociais, há uns sete anos atrás, que Deus me deu uma revelação dizendo, se você tem um quintal, faça uma horta, aprenda a plantar batatinha, a colher, a congelar, a guardar, a estocar comida, a aprender a estocar comida, para você aprender a economizar, e principalmente, não desperdiçar comida. não jogar comida fora, porque o mundo está entrando em crise, e se nós nos anteciparmos a essa crise, nós vamos sofrer menos. É para isso que Deus nos dá sabedoria, é para isso que Deus nos dá entendimento, é para isso que Deus nos dá discernimento, para discernirmos todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que o sábio, ele vê o mal, e ele dá a volta, ele se desvia, ele se desvia do mal. O tolo passa em cima, e ele sofre o dano. Nós não vamos sofrer o dano como os demais, porque Deus vai nos preparar, vai nos dar sabedoria. Amém, querido? Nós vamos orar, mas nós também vamos agir, com sabedoria, com discernimento, nesse tempo novo de tensão, que nós estamos vivendo. Como nós estamos falando aqui, ambos esses conflitos, tanto de Israel, quanto na Ucrânia, e outros por aí, tem o potencial de desencadear crises mais amplas, com repercussões que se estendem muito além, das fronteiras daqueles países, e as respostas da comunidade internacional, a esses conflitos, serão cruciais, para determinar o curso futuro dos eventos, e também para ajudar a mitigar, a diminuir esses danos causados. Mas eu repito, o mundo está ficando cada dia mais louco. Nós não podemos confiar no mundo, confiar nos governantes do mundo. Nós confiamos na sabedoria da palavra de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que cuida de nós, é Ele que nos dá sabedoria em tempo de guerra. Amém, meu irmão? Escreve para mim aí nos comentários, é Deus quem me dá sabedoria em tempos de guerra. E é nesses tempos de incertezas, meu querido irmão, minha querida irmã, é que a palavra de Deus se torna ainda mais, uma fonte inabalável de esperança, uma fonte inabalável de orientação de Deus para nós. O Senhor, Ele nos lembra, em sua palavra, lá em João capítulo 16, do versículo 33, o seguinte, abre aspas, para a palavra de Deus. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Fecha aspas, o Senhor venceu o mundo. Amém? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós não podemos perder a fé, nesse momento de crise que o mundo está passando. O mundo enlouqueceu, mas a igreja continua sendo a fronteira final de oração, continua sendo a trincheira final, continua sendo o acolhimento final, a igreja continua sendo os braços, as mãos, os olhos do Senhor, nesses momentos de crise. Esses conflitos que nós estamos presenciando, eles podem ser perturbadores, mas a Bíblia, ela nos aconselha a não deixar o nosso coração ser perturbado. Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6 e 7, está escrito, abre aspas, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus. fecha aspas, escreve para mim aí nos comentários, a paz de Deus guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Se você ainda não deu a curtida no vídeo, já aproveita e aperta o gostei. Você também que gostaria de ser um membro apoiador aqui do canal, só clicar no link, seja membro, e nos ajude aqui pregar a palavra aqui no YouTube. A paz de Deus guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Estes versículos, eles nos incentivam a buscar a Deus, eles nos incentivam a orar, nos incentivam a confiar em Deus, apesar das circunstâncias ao nosso redor, apesar das notícias que nós vemos na internet. A paz que Deus proporciona para nós, ela é capaz de nos sustentar, mesmo nos momentos mais desafiadores, meus queridos irmãos e irmãs. E este também, meus amados irmãos e irmãs, é o momento de refletirmos, como nós podemos ser luz, no meio dessa escuridão tão grande, essa escuridão que esses conflitos bélicos, eles trazem na mente das pessoas, mesmo na mente das pessoas que estão distantes. Lá em Mateus capítulo 5, 9, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama a sermos pacificadores. Ao invés de jogarmos gasolina no fogo, nós precisamos de jogar água no fogo, é apagar os incêndios, apagar essas mentes incendiadas pelo inferno. Está escrito lá em Mateus 5, 9, abre aspas, Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fecha aspas. Como cristãos, nós somos chamados a promover a paz. Somos chamados a orar por aqueles que estão em zona de conflito, a ajudar de uma maneira prática, sempre que possível, que nós pudermos ajudar, nós precisamos ajudar. Eu quero mais uma vez aqui agradecer com exclusividade a Força Aérea Brasileira, as nossas forças militares aqui do Brasil, por ter nos abençoado com aquele resgate, com aquela repatriação dos brasileiros em zona de guerra, lá no Oriente Médio, dos quais eu fiz parte. Quero agradecer a todos aí da Força Aérea, o comandante das forças, que Deus abençoe vocês. Vocês foram maravilhosos aí na proteção dos brasileiros que estavam ali na zona de guerra. E meu muito obrigado, pessoal, em meu nome, em nome da minha esposa e da minha caravana, poderoso Deus, que estava lá em Israel, mais de 70 pessoas, todos nós fomos trazidos pela Força Aérea Brasileira, pela FAB. Um grande abraço aí. Gente, coloquem um joinha aí, uma palminha aí nos comentários para o pessoal da FAB. Grande trabalho. Eu sei que isso aí foi acima da política, né? Porque depois começam a politizar tudo. E eu sei que isso aí foi realmente uma ação humanitária. Parabéns, muito obrigado. Os eventos globais que nós estamos presenciando, eles podem ser muito perturbadores. Mas, queridos, é crucial lembrar que a nossa esperança, a nossa segurança, elas estão em Cristo Jesus. Ele permanece soberano sobre todas essas coisas. no meio das tempestades, nessas tempestades da vida, o Senhor é o nosso refúgio seguro. Que possamos colocar a nossa confiança no Senhor, que nós possamos buscar a face dEle, pedir a sua intervenção, que a sua paz, ela possa permear as nações que estão em conflito, que a paz de Deus, ela possa permear o mundo inteiro, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero te encorajar a continuar orando, a continuar confiando, a continuar buscando a Deus em todos os momentos da sua vida. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus Cristo. E como eu já disse lá no início, eu vou falar de novo, você que tem um quintal, tem pelo menos um canteiro lá no quintal, uma jardineira lá no quintal, até mesmo na frente da sua casa, comece a usar plantas comestíveis, como decoração do seu quintal. Plante, aprende a plantar uma batata inglesa, na internet tem tantos vídeos, que ensinam a plantar batata dentro de sacos, você coloca a terra dentro do saco, o grilo da batata, e a batata cresce lá dentro do saco, é uma plantação limpinha, o Brasil tem um clima maravilhoso, tudo que você planta, acaba crescendo, plante o que você puder, mas não é só para comer, porque por enquanto você tem lá no mercado, pode ir lá comprar. É uma questão didática, você precisa aprender a se virar em tempo de crise. Planta, colhe, corta, congela, coloca no congelador, começa a fazer laboratório com essas coisas, começa a fazer teste, planta a batata, colhe a batata, pica a batata, congela a batata, guarda, aprenda a armazenar. Outra coisa, pare de desperdiçar comida, coloque no prato somente o necessário. Quando a gente vai viajar de avião, a gente recebe um pratinho de comida pequenininho, e ele é suficiente, mas quando nós estamos em casa, nós queremos comer o mundo inteiro. Uma única pessoa come comida de duas, de três pessoas, e quando está satisfeita, larga comida para mais meia pessoa lá no prato. Não faça isso, aprenda, se eduque, se reeduque, reeduque a sua alimentação, coma menos, você vai engordar menos, você vai ter menos problemas de saúde, você vai fazer economia financeira, porque quem come menos, gasta menos com comida. Amém, querido? Olha, tudo de bom, você come menos, você fica mais magro, mais magra, sobra mais dinheiro no seu bolso, aprende a plantar no fundo da sua casa, ensine as suas crianças a cultivar as coisas, porque essas guerras globais, a tendência delas é ficar cada vez piores, e não pense que o fato dessa guerra estar lá do outro lado do mar, que isso não vai afetar a sua vida, vai afetar, os preços vão subir, porque as exportações vão aumentar, e os preços vão subir. Então prepare-se para o impacto, recebe essa palavra com sabedoria, você que tem um sítio lá na roça, cultiva o seu sítio, para de plantar só a buganville no sítio. Lá em Israel, eles plantam a buganville somente para atrair os insetos, para tirar os insetos das plantas comestíveis. Então, meu irmão, pare só de ornamentar as coisas, e passe a fazer um pomar que produz tudo, tá bom? Planta café, planta essas coisas de mais longo prazo, coisas que podem ser usadas como alimento, amém, amados? Coco, planta, planta tudo que Deus colocar no seu coração, mas ative agora, esse agricultor, essa agricultora que existe dentro de você, esse pecuarista, essa pecuarista que existe dentro de você, cria galinha, cria pato, cria porco, cria gado, cria aquilo que você gosta de criar, mas comece a agir, comece a utilizar o espaço que Deus te deu, seja ele grande, seja ele pequeno, comece a utilizar o espaço que Deus te deu, para produzir alimento, eu vou te dizer, quanto mais você produzir, menos você vai ter que ir no mercado, mais vai sobrar lá no mercado, para aquele que não pode produzir, tá bom? receba esse conselho de Deus, parece uma coisa boba, mas não é, não é, né, se você já tivesse viajado, o tanto de país que eu já viajei, se você já tivesse visitado países, que já passaram por guerras, como eu já passei, se você tivesse já visitado a Ucrânia, como eu já visitei, você veria, que essas nações, elas tem um outro comportamento, porque já passaram pela guerra, então vamos aprender, mesmo que em nome de Jesus, a guerra nunca chegue até nós, mas aprenda a se prevenir, aprenda a economizar, a comer menos, plantar mais, a cultivar as coisas, isso vai ser uma terapia enorme para você, você vai se sentir revigorado, e daqui a seis meses, sete meses, se você agir, você vai estar me agradecendo, e lembre-se, até dentro do apartamento, dá para você ir lá no mercado, comprar um grande vaso de plástico, comprar a terra já, preparada, fertilizada, e cultivar todos os condimentos, que você precisa, na sua casa, na varanda do seu apartamento, dentro de um saco de plástico, cheio de terra, preparada, você pode cultivar, batata doce, batatinha, você pode cultivar tanta coisa, em especial, os tubérculos, que estão ali dentro da terra, você compra aquele saco de plástico, enche de terra, enche de rama, você vai colher batatas, na varanda do seu apartamento, então, não tem desculpas, amém? Coloca a mão na massa, comece a produzir, para a glória do nome do Senhor, se esse conteúdo, foi útil para você, envie para cinco contatos, do seu WhatsApp, agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós estamos diante de ti, neste dia, colocamos este dia, diante do Senhor, nós levantamos a nossa mão, nosso coração, em fé, aqui nessa grande congregação, aqui no YouTube, meu Deus, somos mais de 450 mil pessoas, aqui reunidas em fé, meu Deus, buscando, Pai Santo, sabedoria, buscando entendimento, buscando discernimento, buscando conselho de Deus, neste dia, Pai Santo, Pai, ativa dentro de nós, Pai, ativa dentro de nós, essa raiz do ser humano, essa raiz da sobrevivência, meu Deus, que a guerra nunca chegue até nós, mas nos ensine, Pai Santo, a sermos precavidos, nos ensine, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres de Deus, o Senhor nos criou da terra, a terra, Deus está dentro do nosso contexto, como seres humanos, Pai Santo, nós sabemos lidar com a terra, o nosso corpo está cheio de minerais da terra, meu Deus, o Senhor nos deu esse dom, está, meu Deus, dormindo dentro de nós, mas está dentro de nós, o Senhor também nos deu habilidade com os animais, o Senhor Deus é sábio, o Senhor disse que através da língua, os animais seriam domados, o Senhor nos deu essa habilidade de domar os animais, ativa dentro de nós, meu Deus, essa atividade gostosa, desestressante, meu Deus, terapêutica, de mexer com a terra, de plantar, de cuidar, de colher, Senhor, de ver crescer, de ter o prazer de consumir, algo que foi produzido no quintal da nossa casa, isso vai trazer uma alegria que o dinheiro não traz, nós temos o dinheiro para comprar, mas nós não estamos falando a respeito de dinheiro, nós estamos falando a respeito de viver a vida, com a sabedoria do Senhor em nossas vidas, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, mesmo essa pessoa que trabalha viajando, ela planta, viaja, quando volta, aquela planta já cresceu, porque é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que faz crescer, o Senhor é maravilhoso, nós vamos ver os milagres acontecendo no quintal da nossa casa, na varanda do apartamento, lá no sítio, lá na fazenda, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos nos alegrar no Senhor, que dá a vida, não somente aos seres humanos, mas primeiramente, o Senhor deu a vida às plantas, antes de criar o ser humano, o Senhor criou as plantas, e usou ela para nos alimentar, para nos dar a vida através delas, o Senhor nosso Deus é sábio, nós recebemos o conselho de Deus nesse dia, Pai Santo, e pedimos a Tua bênção para esse dia, o dia de trabalho, o dia na escola, o dia na família, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, protege aqueles que trabalham em situação de risco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, estenda agora a Tua mão sobre eles, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, nós oramos a Deus, por aqueles que trabalham nos serviços militares, abençoe, Senhor, as corporações militares, desde a guarda civil, Senhor Deus, até o exército, a marinha, a aeronáutica, que protege as nossas fronteiras, e abençoe o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Deus, pelos políticos, que estão nessa função, Pai Santo, tem misericórdia na nossa vida, coloca juízo na cabeça desses homens e mulheres, Senhor, em nome de Jesus Cristo, também nos que estão em funções administrativas na nossa nação, Deus dá juízo a esse povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, já chega, meu Deus, já chega de tanta bagunça, de tanta confusão, de tanta brigaiada, Senhor, o mundo enlouqueceu, mas a Tua igreja não pode pegar essa pilha, a Tua igreja não pode pegar essa pilha de loucura, nós não somos o mundo, nós fomos tirados do mundo, nós somos a igreja de Deus, nós somos a coluna e o baluarte da verdade, nós somos a família de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos a Jerusalém celestial, Senhor Deus, nós somos diferentes, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o Espírito Santo sobre nós, nós temos os anjos de Deus conosco, nós temos a proteção celestial, Senhor, Senhor, nos livra de como igreja, pegarmos essa pilha, nos ajuda a pegar a pilha do Espírito Santo, nos ajuda a entrar na vibe do Espírito Santo, na vibe dos anjos, ajuda-nos, ó Deus, a correr mais do que os cavalos, ajuda, Senhor, cavalo é sinônimo de força, de força bruta, meu Deus, ajuda-nos a corrermos com sabedoria, não na força bruta, não é pela força, não é pela violência, é pelo Santo Espírito de Deus que nós vamos ser mais do que vencedores, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida do meu irmão, a vida da minha irmã diante de Ti agora, eu estou repreendendo esse demônio de perturbação na mente dele, na mente dela, esse demônio de ira, esse demônio de raiva, da situação que está acontecendo, solta, solta agora em nome de Jesus Cristo, solta ele, solta ela agora, eu ministro paz agora na sua mente, paz no trabalho, paz na escola, paz no lar, meu Deus, tem família que não é mais nada, senão discussão, 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 discussão política, famílias divididas entre esquerda e direita, meu Deus, e eu repreendo esse demônio de divisão, em nome de Jesus Cristo, nós somos família, nós somos família, essas pessoas não nos dão nada, Senhor, nós não vamos ficar inimigos, ó Deus, por causa de pessoas que nós nem conhecemos, Pai Santo, isso não é, Deus, é torcida de futebol, isso é coisa séria, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, e eu desfaço no seio da Tua igreja, esse espírito de divisão, esse espírito de confusão, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, traz a Deus, a unidade no Espírito Santo, traz a unidade no Evangelho, a unidade no serviço espiritual, em nome de Jesus, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós incluímos nessa oração, aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfermos, que estão debilitados, que estão vulneráveis, nós colocamos diante de Ti, meu Deus, essas pessoas que estão lá em zona de guerra, que não podem sair, são cidadãos, meu Deus, colocamos os soldados de todos os lados, que estão batalhando agora, todos eles têm pai, têm mãe, têm família, meu Deus, têm pessoas ali sofrendo, meu Deus, termina essas guerras, nós ministramos a paz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esses principados malignos, meu Deus, que estão agora incitando o homem para a guerra, nós pedimos agora que os principados de Deus, nós chamamos Miguel e os seus anjos, para quebrar o pau nesses demônios, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu repreendo agora, todo o demônio que está possuindo, cada militante extremista, cada militante terrorista, em nome de Jesus Cristo, está pensando agora em matar pessoas, meu Deus, eu repreendo esse demônio, eu repreendo o demônio agora, que está sobre o ladrão, o demônio que está sobre o assassino, o demônio que está, meu Deus, sobre o furtador, sobre aquele, o estuprador, em nome de Jesus Cristo, sobre o drogado, sobre, meu Deus, o traficante, em nome de Jesus Cristo, o vendedor de drogas, lá da boca de fumo, e ordeno agora Satanás, solta esta vida agora, em nome de Jesus Cristo, solta este homem, solta esta mulher agora, em nome de Jesus Cristo, pegue as suas coisas e sai, sai em nome de Jesus Cristo, sai dele, sai dela, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, o Senhor nos colocou como igreja nessa terra, para vencermos, meu Deus, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu espírito, as obras do diabo, e nós ordenamos ao diabo, solta estes homens, solta estas mulheres, solta estes jovens, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, tem misericórdia, o ser humano está com a mente doente, mas o Senhor é a cura, Senhor, o ser humano está com o corpo doente, mas o Senhor é a cura, Senhor, o ser humano está com o espírito doente, mas o Senhor é a cura, nós liberamos uma palavra de cura, sobre a humanidade, e essa palavra de cura, ela tem um nome, e o nome é Jesus de Nazaré, meu Deus, a humanidade se entregou, aos prazeres da sua carne, mas a humanidade vai descobrir, que o prazer da tua presença, é muito maior, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, e por fim, nós herdaremos a vida eterna, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu abençoo a tua vida, neste dia, eu te abençoo, em o nome do Deus, que criou os céus e a terra, eu te abençoo, em o nome do Deus, que faz a chuva cair sobre a terra, eu te abençoo, em o nome do Deus, que faz você prosperar, no meio da crise, em nome de Jesus, um grande abraço, a todos, neste dia, receba a bênção do Senhor, sigam na paz do Senhor Jesus, e amanhã, nós temos um novo conteúdo, então, curte, comente, em nome de Jesus Cristo, e compartilhe, Deus abençoe, e até amanhã. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado.